Gente, com a falta de combustíveis e nos postos que tem, com o valor nas alturas, a população tem tentado dar o jeito que dá, que alcança. Tem muito motorista desesperado aí, que está recorrendo ao álcool, não aquele lá das bombas de combustível, que está faltando também em muitos postos, na maioria dos postos. Mas, aquele álcool de limpeza, perdão, que a gente compra no mercadinho, não aquele que vende na grande rede de mercados, no grande varejo, que lá não pode vender. Aliás, lugar nenhum pode vender, são lugares especiais, aquele álcool com maior pureza, com maior teor de pureza, aquele 90 e poucos por cento. Pois estão usando esse tipo de álcool para abastecer os veículos flex. É preciso tomar muito cuidado, ainda mais que esse tipo de venda é proibida no varejo. Veja na reportagem. A curiosidade tomou conta das redes sociais. Muita gente aproveitou a falta de combustível para testar. Você é muito doido. Mas será que dá para substituir a gasolina e o etanol por álcool comum, usado em limpeza ou rede hospitalar? Esse engenheiro mecânico garante que sim. Por ele, a substituição pode ser feita sem problemas. Se você comprar um álcool 92.8, que é um álcool comum, ele é igual ao álcool combustível. Ele é álcool etílico, né? Daí vem o nome do etanol. Posso botar, o carro vai ou não vai nem notar a diferença. Os dois álcools são combustíveis. Para poder usar o álcool comum, tem que ser superior a 90% álcool etílico. Ele também é combustível. Mas é preciso tomar cuidado. Existem resoluções da Anvisa que proíbem a venda no varejo acima de 54% de álcool etílico, pois é alto o risco de queimaduras. Na realidade, o benefício não tem porque ele é mais caro. Ele está custando em torno de R$ 7, R$ 8,00 o litro, né? Enquanto o álcool combustível a gente encontra a R$ 4,00 o litro, né? Então, e o álcool combustível ele é mais rigoroso no seu processo de controle de qualidade, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Então, ele tem controles mais restritos, digamos assim. Chegou agora a hora do teste para saber se realmente esse álcool comum vai funcionar no carro. Nós trouxemos 3 litros aqui para o Anderson. Já está colocando o primeiro. Anderson, vai funcionar mesmo? Tem certeza? Absoluta. Tanta certeza que estou colocando no meu carro. Vai funcionar. E além de funcionar, nós não vamos notar nenhuma diferença. Vamos sair depois para fazer um teste e o senhor vê que o carro não vai notar diferença desse álcool para o álcool comum ou para o outro combustível que o carro está usando. 3 litros que nós vamos colocar no carro, a gente consegue andar quantos quilômetros em média, por exemplo? Neste carro eu consigo andar 33, 34 quilômetros. Eu fiz a minha média, por isso que é bom que cada um tem a média de consumo do seu veículo, né? Tem carros que gastam um pouco mais, fazem 8 quilômetros por litro, então eu consigo andar 24 quilômetros, 25, mas no mínimo 20 quilômetros com 3 litros a gente anda tranquilamente. Após colocar o álcool, é preciso esperar um pouquinho para ligar o carro. Aguarda em torno de 10 minutos com o carro ligado. Pode já sair andando? Pode, sai andando. Eu não vou sair andando, então bate e deixa o carro ligado no mínimo 10 minutos. Por quê? Porque eu tenho ainda um combustível do tanque na linha até o motor. Quando esse combustível acabar, vai começar a entrar o álcool. Aí a injeção eletrônica vai entender, vai começar a analisar o combustível que é e já vai memorizar e se adaptar a esse combustível. Hora de andar. Tudo funcionando. Teste feito, funciona mesmo.